Morreu um menino de 7 anos que foi baleado ontem no bairro da Bela Vista, em Setúbal. A avó da criança também foi atingida, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros. O óbito foi declarado esta madrugada, mas a criança já estava em morte cerebral. O menino de 7 anos foi baleado na tarde de ontem no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Passavam poucos minutos do meio-dia quando tudo aconteceu. A criança estava com a família, estavam concentrados à porta do prédio onde vivem, no final desta rua, quando os disparos aconteceram por volta da hora de almoço de ontem. A confusão instalou-se aqui no bairro da Bela Vista. Uma das versões é que os disparos terão sido feitos por uma caçadeira a partir de um carro em andamento. A avó da criança também foi atingida de raspão nas costas, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros. Foi assistida no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e teve alta no próprio dia. A criança foi primeiro transportada também para o Hospital de Setúbal, mas durante a tarde foi transferida em estado crítico para o Hospital Santa Maria, onde, de acordo com fonte hospitalar, viria a morrer durante a noite. As autoridades já saberão quem é o atirador, mas ainda não foi detido. Após o tiroteio, o ambiente nas ruas ficou mais tenso e, de forma a acalmar os ânimes, a PSP reforçou o policiamento nas principais artérias do bairro. A investigação segue agora a cargo da Polícia Judiciária.